Bom dia, bom dia, sábado com esse dia. De sábado mesmo, tá? E muito trabalho. Bom dia, bom dia, bom dia. O vlog hoje já começa já de cabelo solto, mas daqui a pouco os cabelos vai para a toca. Por quê? Porque hoje é sábado, hoje é dia de fazer almoço pra vender e hoje eu acho que eu vou fazer um frango na brasa com toscana, feijão tropeiro e farofa e salada pra vender. Eu esqueci de mandar outro comprar maionese. Ferrou. Eu mandei outro comprar batata e cenoura e esqueci de mandar ele comprar maionese. Bom dia, bom dia. Já acordamos como maquiagem básica, tá gente? Da básica das básicas. Olha meu cantinho da permanência arrumado. Gente, a melhor coisa que eu fiz foi aumentar essa cadeira, sabe? Melhorou bastante o meu trabalho e aquela bagunça ali de baixo não sai. Enquanto eu não tiver um armário, ele não sai. Agora onde é que eu vou enfiar um armário aqui nesse quarto, eu não sei, né? Não tem mais espaço pra nada. Cama, seus dias estão contados. Ali é a televisão, tá gente? Pra quem perguntou, essa televisão aí é do bar. Que a gente tira, né? Pra ninguém roubar. Eu tô com o soluço de novo. Ai, vamos lá. Cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho. Finalizei um único vídeo hoje que foi desse gel maravilhoso. finalizei agora de manhã. E já vim pra cá pra editar, né? Então eu tenho um vlog que eu gravei na sexta-feira pra editar, que vai ao ar na segunda. A gente grava vlog na sexta pra ao ar na segunda. E o vlog só da minha manhã, né? E tem um vídeo também que vai ao ar. Então esse vlog completamente vai ao ar depois. Tá aqui meu editor. Eu vou abrir minhas bagunças agora. Pra poder coisar. Enquanto o marido não chega com a galinha pra temperar, com as coisas pra poder a gente cozinhar. Porque hoje também é dia de fazer a famosa feijoada do bené. né? Então vamos tentar. Vamos tentar. Não prometo. Não vou prometer. A gente vai tentar gravar hoje. Tá? Então, vamos lá começar o dia! Eu vou temperar logo a galinha, porque quando eu tô lavando os pratos e botando feijão no fogo, fazendo feijão no tropeiro, a galinha tá lá, tá pegando tempero até o marido chegar e colocar na brasa, tá? Eu já lavei. Eu lavo a galinha sempre com com vinagre e água, tá? Eu só não tirei a pele, porque eu vou assar na brasa, tá? Mas o tempero é simples. Eu fiz uma pasta de alho, mas não triturei muito com cebola, salsinha, cebolinha e coentro, tá? Eu vou colocar. Eu não passei no fricador, não, tá? Eu usei um triturador que eu tenho aqui, manual, pra fazer isso. Vou colocar molho barbecue a gosto. Que dá um gosto maravilhoso na galinha, tá? Ai! Pimenta com vinho. Pimenta com vinho, pimenta com vinho, pimenta com vinho. Pimenta com vinho, toda hora passa uma moto. Cadê o sal? Vamos colocar sal. E cadê meu orégano? Orégano a gosto. Gente, esse até... Foi a gosto mesmo. Exagerou, mas no orégano. Esse é meu tempero, tá? Passado pra... O galinha, o carne. Eu sempre faço assim. Bom. Eu vou deixar aqui a galinha no tempero. E hoje vai ser feijão tropeiro, galinha assada com toscana. A gente vai assar na brasa. E com churrasco. E a toscana tá aqui, ele comprou mista de frango e porco. Eu vou aproveitar. Aí quando ele chegar, ele só faz colocar na brasa. E eu, enquanto tá assando, eu tô adiantando o resto das coisas. Né? Vamos lá. Galinha aqui, temperadinha. Deixar ela aqui. Pegando sabores. E vou cuidar da minha vida. Deixar ela aqui. Deixar ela aqui. E como estamos? Catando feijão. O churrasqueiro já tá acesa. Eu pensei que ia ser só o frango com toscana, mas a amor resolveu fazer churrasco. Pra vender. Então, já fiz meu feijão tropeiro, já fiz macarrão. Passa, amor! Só falta agora mesmo botar as carnes e passar e começar a vender o almoço. O bar ainda tava vindo. E eu tô aqui catando o feijão. E eu tô aqui catando o feijão. Daqui a pouco eu vou cortar logo os temperos do feijão. Fica logo tudo pronto. A amor foi levar a quentinha, porque aqui também faz delivery. E eu fiquei aqui na beira do fogo. Gente, eu botei o capote porque ele tá frio. Já esqueci de tirar meu short da corda. E vai ficar tudo pra dentro de uma fumaça. Churrasquinho, churrasqueira é um tonel, tá? No capricho. Vamos preparar outra quentinha pra ele levar daqui a pouco. Olha como ficou o bar. Cresceu bastante. A televisão vai vir pra cá mais pro centro. E é isso aí. Tá vazio. Hora de almoço. Mas daqui a pouco o fogo tá chegando. Ai, nossa! Pois é, essa é a minha vida. Acabei de catar feijão. Tô aqui olhando as carnes. Porque como o outro foi lá embaixo, não pode deixar isso aqui vazio, né? Senão esse cachorro vem e, ó, come. Toquinha, é claro. É frio. É muito frio. Mostrar a vocês como é que ficou o bar. Ainda tá em reforma. Ele começou a rebocar essa parede. Então, só tinha essa parte aqui e a gente aumentou pra lá. Então, ficou um espaço enorme. Ali tá os tonéis que a gente vai fazer de mesa. A churrasqueira fica ali. Pegar mais cadeira. e ficou assim. Ele começou a rebocar ontem. Aí, comprar o resto do material pra terminar de rebocar e pintar. Aquela placa ali, tá? Servimos o almoço. Eu mandei fazer dois banners pra colocar nela. Um de frente. Quem vem de lá vê, quem vem de cá vê. e tá assim. Aqui é a entrada do bar. E por último, a gente vai pintar. Bem por último. Mas ficou enorme. Depois de rebocado, fica bem mais bonito o visual. Mas, tá lindo. Feijoada no fogo. E eu falei pra vocês que a gente faz no fogo a lenha, né? Tá aqui. o fogarelo. E, olha. Aqui, gente, ele já colocou carne sertão, mocotó, fato, bofe, urso salgado. Já tudo aqui pra cozinhar primeiro. Só depois que ele faz o tempero, que já tá ali, já tá na panela já. Cortadinho bonitinho. E coloca as carnes e o feijão, tá? Essa aqui é a primeira panela. A segunda nem foi pro fogo ainda. O tempero já tá aqui. Então, aqui tem coentro, cebolinha, hortelã, tomate, cebola, pimentão. Daqui a pouco a gente vai refogar pra poder colocar lá junto com as carnes. Agora já é noite. Exatamente às 18h52. Eu comecei, a gente começou a colocar o feijão no fogo. Era umas duas horas, tá? Ele já colocou tudo. Então, aqui já tem calabresa, feijão, já tem toicinho, já tem... Ai, carne de fumeiro. Já tem todas as carnes da feijoada. Tá tudo aqui já. Tá quase pronta. A gente vai começar a fazer agora a segunda panela. Então, hoje a gente vai dormir lá pras 9, 10, 11 horas da noite. Feijão. A gente faz no saldo pra servir no domingo de manhã cedo. Esse é o nosso fogareiro. Então, ela fica aí em cima. Em breve, a gente vai fazer um fogão a lenha. Bom dia, bom dia. E com essa vista maravilhosa, a neblina cobrindo a cidade. Najé lá embaixo. Nós vemos a montanha. São exatamente as 10h30 da manhã. E a galinha tá fazendo zoada. Começamos o nosso domingo. Cheio de galinha aqui na porta. Cala a boca, minha filha. Ó, zoadenta ali, ó. Zoadenta. Bom dia, bom dia. Vamos pra mais um domingo. Bom dia, meus amores. Vai esquentar novamente. Olha isso. Olha esse feijão. Já servindo do primeiro prato. Ai, um caldinho desse de manhã cedo, gente. A gente... A gente fica fortalecida. Bom dia, hoje é domingo. Pé no cachimbo. Cachimbo é de ouro. Pé no besouro. Besouro é tenente. Pé no... Esqueci como é que se canta essa música. Bom dia, domingo, domingo. Não vou com a cabeça coçando. O cabelo ainda tá bem pretinho. Tá pretinho mesmo. Não sei onde é que eu tô vendo vermelho nesse cabelo. Mas tá pretinho. Cadê o vermelho? E olha o brilho que tá. Olha o brilho que tá. Eu adoro aquele gel de linhaço. O brilho que deixa no cabelo é sensacional. Hoje é domingo. Eu acordei às seis da manhã. E eu... Não pude terminar de gravar o meu sábado ontem. Como eu prometi a vocês. Porque não deu. Não deu, 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 não deu. Tá? É complicado. Porque... Tudo bom que você pensa em pegar a câmera, chega a gente. Pegar a câmera, chega a gente. E é só nós dois. Mas aí quando um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra. Então, enquanto ele tava agilizando o feijão, eu tava atendendo. E complicou um pouco. Deixa eu mandar o horário pra eu pegar o meu carritio. Pegar o carro, sai de Maragujib 10h30. São exatamente as 10h18. Certo? Gente, quando o cabelo tá assim, lindo, maravilhoso, sedoso. Não dá vontade nem de lavar. Neste nível. Então, eu só vou lavar o cabelo terça-feira quando eu chegar. A pessoa. E eu vou pegar o carro de 10h30. No caso, ele passa aqui 10h faz 11h. Então, tá cedo ainda de eu levantar. Eu já tô pronto. Bermuda. Camelza. Tá? Ai, relógio. Eu não sei viver sem relógio. E meus relógios. Um, dois. Kailane deu fim. Um. Agatha quebrou a mica. E eu só tô com esse agora. E eu gosto de relógio. Sabe? E o outro que branco tá ali. Eu tenho que sentar a piceira. Ai, fazer o quê? Tô aqui esperando a oral assistindo o Regine, a minha neguinha. Que ela tá contando porque foi que ela se mudou. Voltou pra Recife. Porque eu não aguento mais responder comentários, gente. O povo é curioso demais. Eu acho assim, quando a gente não quer dizer o que tá acontecendo. Não adianta você perguntar pra amiguinha, né? E eu jamais ia falar qual é realmente a real situação. Porque ela estaria voltando pra Recife. E deixei bem claro pra quem me perguntou. Gente. Vocês esperam. O vídeo da Virginia. Onde ela vai explicar porque foi que ela voltou pra Recife. Ou. Vocês vão ficar aí sem saber. Especulando o que possa ter acontecido. Mas foi por causa pessoal. Tá? E nesse vídeo. Que ela bota. Vamos organizar a casa. Ela conta porque foi que ela voltou pra Recife. O canal da Virginia é o Virginia Oliveira. Tá? Então é isso aí. Espada, meu horário. O gato agressor. Tá ali. E eu tô com medo dele. Afarte-se tua alma da minha. Né? Então, todo mundo que ele chega perto de mim. Eu já fico com trauma. Não quero conta. E a outra sumiu. Sumiu. E aí Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal